Música O grupamento especial tático de motos prendeu dois homens por tráfico ilícito de drogas e apreendeu um simulacro de pistola próximo a praça na avenida Tiradentes A equipe foi acionada por populares que externaram a existência de um movimento suspeito na região da praça Os policiais militares depararam-se com dois homens realizando tráfico de substâncias ilícitas Os militares encontraram buchas de maconha e R$ 98,00 em espécie com um deles e com o outro foi encontrado plantas de maconha Além das plantações foram encontrados ainda mais de 200 invólucros de plástico um simulacro de pistola uma balança de precisão máquinas de cartão de crédito papéis do tipo seda filme e alumínio cocaína fracionada e maconha Música 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 Música